Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal ou esse vídeo né, esse vídeo na verdade eu queria mostrar hoje pra vocês a minha plataforma, como que é o ambiente do aluno eu nunca fiz um vídeo desse, né, apresentando e tal então eu queria fazer pra mostrar, já me perguntaram, ah Javis, como que funciona a plataforma então eu vou estar mostrando pra vocês, pode acessar meu site slackjeff.com.br, vocês vêm aqui em cursos né aqui ó, aqui tem um certificado SSL é óbvio que tem que ter, qualquer site que hoje na internet tem que ter porque senão o próprio Google né, ele não faz indexação lá né não indexa lá o negócio, então é o mínimo que tem que ter certificadinho SSL e HTPS né beleza, fiz aqui, eu já no caso eu tô logado aqui como aluno nos cursos que a pessoa tá matriculado, vai tá com um matriculado aqui, tá vendo ó ó, matriculado tá, é só clicar aqui, assistir as aulas e vai, vai, abre o ambiente o ambiente é esse aqui, é bem sequinho, mas eu vou falar o porquê, tá, a gente já chega lá aqui tem as aulas, por enquanto são até a aula 5 vale lembrar uma coisa, qualquer curso ele pode ser incrementado e como que é? Eu fecho ali um X aulas, X aulas, X horário só que nada me impede de chegar e botar a aula 6, a aula 7, a aula 8 né, com o tempo então o aluno terminou a aula assim, pô daqui um mês você vai dar uma olhada, pô tem a aula 7 aqui agora olha, aula 6, aula 7, então nada impede de eu incrementar, tá, e a minha vontade é fazer incremento é quanto mais horas melhor pra mim, pra você né então sempre vai ter um incremento, tá, tem que ficar de olho eu não aviso, mas vai, o incremento é inevitável, tá então tá, clicou aqui na aula, ele já abre o vídeo e já era, tá é, esse, como que funciona esse player galera, esse player é do próprio HTML5, tá do próprio HTML5 esse player aqui, né ele é bem simples, ele é bem básico, ó, clicou aqui, beleza, expandiu eu tenho a opção aqui de botar pro lado, picture in picture, ele vai pro lado aonde eu tô aqui com a webcam, ele vai pro lado é normal, tá, cada browser vai ter o seu próprio player ele vai ser modificado, porque é um browser próprio do HTML5 por que isso, Gerson, por que isso no seu ambiente por que você não botou um player próprio porque eu não tenho nada de JavaScript aqui no site ah, Gerson, mas é mais bonito, é mais eficiente não, é, a questão é aprender a questão é olhar o vídeo e aprender, tá então por isso que não tem nada de JavaScript eu poderia muito bem incrementar aqui com um player em JavaScript é fácil, né, a gente tem programador pra isso mas eu prefiro dessa forma e por que? Porque roda em qualquer lugar, tá e JavaScript eu não gosto, por questão de segurança enfim, eu não utilizo nada na minha plataforma que tenha JavaScript nada que tenha JavaScript, tá nada, nada, nada o site aqui, a plataforma é pura HTML5, CSS e PHP só, somente isso, tá e por questão de segurança, né eu prezo pela segurança, tá e é tudo próprio, tá galera isso aqui não tá rodando do lado do YouTube, nada tá rodando na plataforma, tá no servidor nosso, beleza vou fazer aqui o mesmo teste no Firefox Quantum aqui, deixa eu passar pro lado aqui Firefox Quantum agora vocês vão ver que o browser, o player ele vai ser bem mais, bem mais pancada, tá deixa eu me logar aqui ah, antes disso, essa é a tela de login, tá o usuário vai aqui, a pessoa, o aluno faz o login dela normal, que ela vai receber e aí é só entrar beleza, me loguei aqui, tá deixa eu pegar o mesmo curso aqui, ó tô no Firefox Quantum aqui, tá mesma coisa, não mudou praticamente nada mas o player ele muda, olha só o player é bem mais sofisticado aqui no Firefox Quantum, né então não vai variar da plataforma é um player de HTML5 isso aqui tá, então ele pode muito bem é, ele pode não ele vai variar de browser pra browser, tá do Chrome é de um jeito, do Chrome é de outro talvez, o Chrome não testei ainda o Firefox é de um jeito, o quanto é do outro jeito então vai ter essa variação, tá e assim por diante, tá galera ó, clicou aqui já abre lembrando que eu tenho então é isso aí, tá lembrando que não tá lá pelo pelo ele não tá no opa, eu sumi aqui ah, eu sumi ele não tá não é no YouTube é da minha plataforma, tá galera tudo que executa o vídeo da plataforma beleza é então é basicamente isso Jefferson, eu posso baixar o vídeo pro meu computador? pode, né lembrando que ele tem um copyright, é óbvio, né desde que não distribuir pra ninguém tá tudo certo então você pode baixar e ver aí na sua máquina, tá é tudo isso vem de relance tudo isso eu quando a gente programou a plataforma eu falei vamos fazer uma coisa o Chrome consegue levar pra onde ele quiser também então ele pode baixar a aula botar no celular ele já era, tá então tudo isso foi feito pra ajudar, tá tanto que os cursos tem o valor, né o valor dá pra ver que em tantas horas de aula pra ver que só pelo valor que foi feito pela ajudar porque os valores a gente vê que é bem baixo nos cursos, né são cursos de qualidade tá como é boa e didática eu prezo pela didática, né quase sei lá 90% prática e 10% teoria então aqui eu sempre passo um slide e tal mas depois é só prática depois é só prática tá bem bacana, né então esse é o ambientezinho, cara a gente vai incrementar a gente vai botar uma wiki talvez um chat vai ter o suporte, galera tem suporte por e-mail o Telegram eu não tô mais utilizando muito mas por suporte por e-mail tem então qualquer hora ali 11 horas da noite porra, eu tô com uma dúvida nisso aqui manda e-mail eu já vou lá e respondo né, pros alunos é coisa rápida, galera tem dúvida eu vou lá e ofereço suporte tá tem tudo isso aí e a plataforma como eu falei foi criada pra apresar a segurança em primeiro lugar tá a gente vê que a minha plataforma é simples é bem sequinha só que ela foi feita ela tá do jeito que deve ser feito tá só isso ela funciona é isso que importa funciona e é segura tá não é bonita mas ela ela é segura é isso que é o que eu quero eu falei isso 10 vezes né beleza gente então é isso deixa eu botar a unha aqui ó bem bacana bacana né é lá no LFS olha você em barba ali bem legal então é isso eu queria mostrar a plataforma pra mostrar pra vocês como funciona se o aluno no caso ele fala pô Gerson eu não quero da plataforma eu quero lá de onde foi gravado tem como beleza a gente vai lá e faz também a gente pode conversar tá então é isso o importante é você aprender galera tá cursos aí mais uma vez vou passar tá tudo em promoção meus cursos tudo em promoção tirando a parte do certificação né e dos cursos ao vivo de resto ele tá tudo em promoção tudo 19,90 é o Black Friday Friday aqui do da plataforma né velho os cursos ao vivo ele na verdade são em promoção né eles foram abaixados tava 100 e 200 reais tava eles foram abaixados aqui porque começa agora em dezembro tá o curso de shell script ao vivo começa agora em dezembro de 2018 vai começar ele então esses cursos aqui ao vivo eles são ao vivo tá todo dia eu volto ali ao vivo e eles tem um suporte né suporte ali com o professor na hora tem um pós-suporte normal os alunos que compram aqui os cursos gravados eles tem um suporte também o suporte via e-mail só que ao vivo é o suporte na hora tem dúvida já respondido na hora tá mas os gravados também tem suporte tá ofereço o suporte por esse valor né muito barato né galera é mas é isso é isso aí que eu queria passar tá então aproveita e tá baratinho e faça parte aí né a gente só vai incrementar cursos tem bastante coisa pra fazer beleza galera um abração fica com Deus não esquece de dar um like pra dar aquela força né abração e até hoje que é pouco é às 8 horas tem vídeo aqui no canal que a gente vai falar do ratão 001 né hoje é a continuação abração pra todo mundo fica com Deus ah e uma coisa os cursos são em promoção aqui né depósito ou transferência é mais barato ainda não sei se vocês viram tá valendo tá então depósito ou transferência é mais barato ainda tá beleza então dê uma olhada aí não esquece ah eu vou transferir o depósito mais barato ainda não é esse valor aí é esse valor tá ó que barato serve preço de banana abração fui eu vou transferir ó que barato ainda é esse valor